Mais um vídeo de enxerto de galho Esse aqui é um ligustro E eu vou estar fazendo um enxerto de galho De outra forma Menos agressiva Aí Esse ligusto aqui É uma alporquia Que eu fiz Podem ver, essa parte de baixo Aqui, ó Ela morreu Não entendi por que Porque ela tinha Folhas aqui, ó Podem ver que Secou essa parte de baixo toda A parte de cima ficou viva Porque já saiu a raiz E Aí é isso aí Eu vou estar fazendo um Enxerto de galho Vou estar usando a própria Planta Vai ser menos agressiva Do que aquela que eu mostrei no vídeo Anterior É isso aí Acompanha o vídeo aí Olha, gente O que eu vou fazer Eu vou estar usando Este galho aqui, ó Eu vou estar fazendo Um corte Com estilete Nesse ponto Aí eu vou estar Colocando este galho Para ficar assim, ó Aí a medida que ele Engrossar Ele vai se fundir Com a planta Acompanha o vídeo E aí Amém Vamos lá. Aqui ó, como que eu fiz o corte, fiz um corte retirando somente a casca, aí o galho, ele vai ficar assim ó, ele vai entrar nesse corte e eu vou estar usando a pasta para prendê-lo. Aqui gente ó, está o corte, eu vou estar colocando este galho aqui ó. Aqui ó, que é o galho de fundo que eu preciso. Para fazer isso, você tem que ter uma pasta para selar o local, uma pasta boa. Vai estar selando para não entrar nenhum tipo de bactéria. E esse tipo de enxerto que eu estou fazendo, ele praticamente é exclusivo para bonsai. Porque você tem uma muda, uma planta plantada no chão normal assim, não tem necessidade de você fazer um galho de fundo. E enxerto também funciona da seguinte forma. De primeira, e tem enxerto que demora, você tem que fazer uma, duas ou três vezes para dar certo. Aí esse vídeo aqui, vocês vão estar acompanhando aí, entendeu? E se alguém precisar de pasta após poda, pode fazer pergunta aí. Esse vídeo aí, foi mais um enxerto de galho, entendeu? Aí ó, aqui ó, a planta não tem um galho de fundo. Aí eu coloquei esse aqui ó, ele vai estar crescendo. Entendeu? Aí foi colocada a pasta. A pasta vai selar aí no lugar. Se caso não der certo, eu vou fazer novamente. Mas esse enxerto aqui, ele é mais difícil de dar errado. Porque os outros são... Você corta o galho, introduz o galho, enrola um plástico. É mais fácil de dar errado. Não estou dizendo que dá errado. Mas, ele é um pouquinho mais difícil. Esses aqui eu acho mais fácil. Quem gostar do vídeo aí, dá aquele joinha no vídeo aí. E ajude o canal. E até o próximo vídeo. Valeu!